Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje eu compartilhando com vocês um momento muito, muito feliz. Eu estou muito feliz e realizada, é que liberou a minha monetização no YouTube. Então se você quer saber mais, fique comigo, tá? Vamos lá! Antes de mais nada, né? Já se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui. Já deixe o seu like e aperte o sininho de notificação pra não perder nada, 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 nada. Que ano que vem já vi um ano muito recheado de conteúdos, muitos conteúdos mesmo. Estava esperando o momento certo pra vir contar pra vocês. E eu não posso deixar o ano finalizar sem soltar esse vídeo ao ar pra vocês. Porque foi este ano que aconteceu, né? 2023 será de muitas outras conquistas. Então gente, é isso. Ó, eu criei meu canal em janeiro, tá? Dia 2 de janeiro eu fiz a capa, criei tudo lá. Se eu não me engano, dia 5 de janeiro eu saí e eu soltei meu primeiro vídeo, né? E agora, 11 meses depois, né? 11 meses depois, finalmente eu bati todos os requisitos pra mim ter um canal monetizado. Gente, se você não sabe, realmente o youtuber paga, né? É uma plataforma que realmente paga, paga por visualizações. E você tem primeiro, dois primeiros requisitos. Que é bater seus primeiros mil inscritos e 4 mil horas de exibição. Por que 4 mil horas de exibição? Porque como eles pagam por visualizações, acaba que a gente vai ganhar pouquíssimo se a gente simplesmente já ganhar no primeiro vídeo. E principalmente que ele quer filtrar realmente os criadores de conteúdo, né? Então gente, você precisa bater 4 mil horas de exibição. Às vezes seu vídeo vai bater 30 mil visualizações, mas visualizações não tem nada a ver com 4 mil horas. São coisas bem diferentes. Porque no início do meu canal, né? Lá em janeiro, acho que em fevereiro, o vídeo do tour da casa viralizou, ganhou muito e foi subindo a visualização. E as pessoas já foram pensando, nossa, vai bater os requisitos. E não. Se eu não me engano, o tour... Deixa eu olhar aqui. O tour da casa foi meu segundo vídeo. Eu postei dia 7 de janeiro. E ele hoje tá com 31 mil visualizações. Lembro que na época ele chegou às 30... Bem em março, fevereiro, março. Ele chegou às suas quase 30 mil visualizações. E nessa época você tinha cansado quase 2 mil horas só. Imagina o tanto de visualização que você precisa ter pra tudo isso. Então meu canal deu aquele pico de visualização. Os outros vídeos conseguiam bater seus 1.900 visualizações e tal. Graças ao vídeo do tour. E depois foi dando uma caída por conta de que eu não conseguia postar toda semana pra vocês, né? Então assim, é... O ideal era postar uma vez por semana, só que com o celular ruim, com memória ruim. E eu ainda trabalho muito corrida. Eu trabalho final de semana, trabalho feriado. Então eu só fogo na segunda. Aqui em Caldas é bem puxada, é bem corrida em relação a isso. E eu ainda trabalho de CLT. Então assim, acabou que eu não postava toda semana pra vocês. Às vezes demorava 15 dias, às vezes 10 dias, às vezes 8 dias. Então eu não consegui manter aquela frequência de vídeos. Então as visualizações foram caindo bastante. Mas é isso. Por fim, né gente? Glória a Deus. Eu postei em dia 2 de novembro. Foi dia 2 de novembro. Eu postei o vídeo da dieta do ovo. Minha visualização tava em média de 200, 70 e poucos. Então eu ainda tava com 3.000 horas e 100. Entendeu? Eu precisava bater 4.000 horas de exibição. E eu pensei que não, esse ano ainda não vai haver momentização. E assim, você precisa completar 4.000 horas em 12 meses. Não dica que esse ano, se eu não batesse esse ano, eu não conseguia bater. Não. Por exemplo, dá em fevereiro, ele vai contar de fevereiro a fevereiro. De março a março. Então uma visualização de janeiro e fevereiro ia perder. Ia contar só a partir de fevereiro até fevereiro. Então ela conta por 12 meses. Ela não se perde o ano inteiro. E eu falei assim, ah, próximo ano vai ter muito conteúdo. Eu preciso focar bastante. Então talvez eu vá. E eu fui viajar. Não sei se vocês viram, né? Vou deixar aqui no card o vídeo da minha viagem pra Bahia, pra praia, enfim, família. E lá meu vídeo do ovo simplesmente viralizou, né? Foi pra 15.000 visualizações. E é onde eu recebi, né? Um e-mail. Tipo aqui, dia 29. Dia 29 eu recebi e-mail dizendo que eu tinha batido os dois requisitos, né? Eu já tinha batido um inscrito, se eu não me engano, em agosto. Que eu fiz o bolinho de 1K. Glória a Deus. Antes do aniversário. Foi o presente de aniversário. E dia 29 de novembro eu recebi e-mail dizendo que eu já tinha batido minhas 4.000 horas. Só que eu ainda estava em viagem, né? Eu cheguei da viagem dia 30 à noite. Dia 29 nós saímos de lá. A gente gasta praticamente dois dias de viagem. Então, eu não vi. Eu não vi. A gente chegou aqui dia 30 à noite. E somente dia 1º pela manhã, né? Eu conversando com um colega meu de trabalho e tal. Falando essas coisas. Eu abaixei a notificação do e-mail. E eu fui ver lá. Eu... Ah! Meu Deus! Passei! Passei! E eu fiquei... Meu Deus! Senhor da glória! E agora? Por quê? Como? E eu costumo mexer bastante no notebook. Porque eu consigo ver estatísticas... Às vezes, estatísticas do canal melhor. Mas lá mesmo eu olhei pelo celular. Ó, procurou o celular. Só lá bem aqui. Eu olhei no celular, né? Que tem o YouTuber Creator no celular. E fui ver que o vídeo do... Do ovo tinha viralizado. O vídeo do ovo já tinha viralizado em outras plataformas também. Que assim como eu vi um vídeo grande, né? Pro YouTube. Eu fiz um Reels também. Postei no... No Instagram. No TikTok. Postei também o Reelsinhos. Que no YouTube se chama Shorts. Tinha viralizado também. Mas assim... Na minha cabeça. E eu vi que... O vídeo do ovo... Tava tendo bastante visualização. Mas assim... Eu... Quando eu vi mesmo. Acho que eu só tava com 5 ou 6 mil visualização. Então fui pra viagem. Fiquei o tempo todo focado na viagem. Gravar tudo pra vocês. Eu preciso gravar essa viagem. Conteúdo pro canal. Então... Eu me desperdi. Me desliguei das visualizações do YouTube. Dos vídeos que eu postei. E... Simplesmente... Eu fiquei tipo... Em choque, gente. Sério. Eu não esperava. Não esperava mesmo. É tipo assim... Você posta um vídeo. Sabendo que você vai ter aquela média. Fica assim... Pé no chão. Tô tendo uma média de visualização de 200. Máximo pra bater mil. Então assim... Não esperei. Você não espera. Qual... Você não sabe qual vídeo vai viralizar. Simplesmente grava. E eu falo assim... É mais um vídeo. É mais uma chance. E... Nas primeiras semanas não deu. Então eu falei... Agora... Gravar mais outro vídeo. Que é mais outra chance. De ganhar pessoas. De ganhar seguidores. De ganhar... De crescer uma comunidade, né? Que na verdade eu quero que seja uma... Uma comunidade de que vocês gostam de todos os meus vídeos. Assistam todos os meus vídeos. E eu falei... Não foi esse. Bora pra outro. E assim vai. Então assim... Eu fiquei em choque. Sério. Eu não esperava. Eu já tava preparando todo o cronograma de dezembro. Dos vídeos da viagem. Em janeiro. E pensando assim... Lá pra fevereiro eu consigo monetizar o meu canal. E eu fiquei... Meu Deus. E foi assim... Menos de 11 meses, gente. Porque eu faria... Eu faria, ó. Eu ia fazer 11 meses dia 2 de dezembro, né? E eu bati dia 29. Então praticamente em 11 meses eu consegui monetizar o meu canal. E glória a Deus por isso. E eu falo assim... Cada um tem a sua trajetória, né, gente? Eu conheço várias... Conheço. Se eu sigo e assisto a Vida Nela, eu já conheço. Eu sigo bastante youtuber também, né? Porque se eu fosse youtuber eu não vou seguir. E cada uma delas demorou... Foi tempo muito particular, entendeu? Eu sigo um youtuber que ela demorou 2 anos. Pra finalmente conseguir monetizar o canal dela. Já tem outra que foi um ano e meio. Eu conheço duas que monetizou em 5 e a outra em 6 meses. E eu fui 11, né? Eu acredito que se eu tivesse postado mais vídeos, mais frequentes. Pelo menos um vídeo por semana ou até dois. Se eu conseguisse. Eu já tinha monetizado o meu canal há mais tempo. Então assim... Se eu aproveitasse o pico que teve do tudo a casa. Gravasse bastante vídeo de casa, de faxina, de rotina de dona de casa. Eu tinha batido. Tinha sido monetizada há mais tempo. Mas também eu olho pra trás e falo assim... Se eu tivesse feito, realmente eu teria monetizado. Mas não foi. Não foi a hora. Porque não tinha que ser, né? Não tinha como gravar mais vídeo que o celular que eu tinha. Porque eu começava a gravar o vídeo, gente. Eu começava a gravar o vídeo da memória cheia. Ao descarregar. Eu parava onde eu tava fazendo. Tipo, no meio da faxina. Pra descarregar todos os vídeos da faxina. Pra voltar de novo. Imagina. Passar tudo com o notebook que demora. Depois voltar de novo. E continuar a gravar a faxina de onde eu parei. Gente! Então isso pra quem trabalha fora. É casada. Então assim... Se você não cria conteúdo. Mas se você grava pouco. E se mutir conteúdo. Você percebe que... De uma refeição que você faz. Uma comida ali. Que você faz em 20 minutinhos. Se você parar pra gravar ela. Você demora uma hora. Uma hora e meia. Ainda mais eu que tinha que parar ainda no meio. Pra descarregar. Então assim... É... Eu super entendo. Eu poderia ter me dedicado mais. Poderia. Mas eu super entendo que é um processo. E esse foi o meu processo. Tinha que ser dessa forma, né? É... E é isso, gente. Eu estou muito, muito feliz. Que essa é a minha trajetória. Eu montei o meu canal em 11 meses. E eu estou muito, muito feliz mesmo. E eu vou mostrar toda a etapa pra vocês. Mas eu também vou aproveitar esse vídeo. Pra adicionar algumas dúvidas. O que acontece? Ó... Dia 29 eu recebi o e-mail. E eu só fui ver dia 1º. Né? E dia 1º. Eu não tive tempo de olhar o notebook. E só dia 2 de novembro. Eu abri realmente o meu canal. Na parte do Creators ali. Pra mim passar pra segunda etapa. Lá ele já abre a segunda etapa. Que você tem três etapas ali pra concluir. Né? Porque tipo... Você recebeu o e-mail falando que você está apto a participar do programa de parcerias do YouTube. Mas você ainda não faz parte. Entendeu? Aí você passa por terceira etapa. Você vai aceitar, né? As diretrizes, as regrinhas lá do YouTube e tudo mais. E você vai abrir o Google AdSense. Né? Uma conta no Google AdSense. Que é onde a gente recebe do YouTube. A gente recebe em dólar. Pra quem não sabe. Então assim... E a terceira etapa é passar por análise. Aí sim, né? Depois disso tudo. Eles vão te mandar um e-mail dizendo que você foi aprovado ou não por essa análise. O que é essa análise? É... Vai passar por realmente uma pessoa. Ou um funcionário do YouTube. Pra ali ver se realmente você está apto a participar. Por quê? O que acontece? O YouTube tem regrinhas de tipo... Tem que ser vídeos autorais. Então tem que ser vídeos meus. Eu não posso pegar vídeos prontos dos outros. Essas coisas. E também tem as regrinhas de direitos autorais. Por isso que às vezes no vídeo de blog. Eu tiro todo o áudio. E depois eu falo por cima. Eu coloco musiquinhas. Porque tem muitos direitos autorais. Entendeu? Eu... Se eu colocar com a música do momento. Eu posso ser punida. Banida aquele vídeo. Ou não pode ser... Gerar receita monetizada naquele vídeo. Por conta daquela música que não é minha. Entendeu? Mas dentro da biblioteca do YouTube. Também tem áudios. Por isso que eu pego de lá. Se vocês não sabem. Querem saber mais. Deixe seu comentário aqui. Tá bom? Mas dentro da biblioteca do YouTube. Também tem áudios disponíveis. Que você possa usar. E eu uso isso. Entendeu? Então tem muitos disso. Aí você passa por essa análise. Né? Tchutu tchutu tchutu. E cinco dias depois eu fui aprovada. Eu fiquei tipo... Não. E quando eu mandei uma análise, gente. Eu já fui pesquisar. Logo, logo, logo no YouTube. Quanto tempo demorava. E ele fica em torno de 30 dias. Então, assim. Tinha meninos que demoravam 15. Tinha meninos que demoravam 2 dias. Tinha meninos... E eu ficava... Meu Deus! Meu Deus! Quantos dias vai demorar? Pra eles aprovar? Ou será que não vão aprovar? E você fica tipo naquela expectativa. Mas finalmente, dia 7, dia 7 de novembro, eu recebi um e-mail falando que eu fui aprovada pra participar do programa de parcerias do YouTube. Então, finalmente, estava oficial ganhando dinheiro a partir daí. Não necessariamente, né? Porque o que acontece? Como que vai funcionar? As visualizações passadas ficaram pra trás. E eu vou passar a gerar receita das visualizações agora pra frente. Mas eu tinha que ir em todos os vídeos e ativar a monetização. Em todos, gente. Eu demorei, se eu não me engano, 3 dias pra ir um por um ali. Olhar um por um. Aceitar ali. Ativar. Olhar os anúncios. Alguns eu quis escolher onde eu colocar. Onde eu podia colocar. Outros eu estava sem paciência. Deixei o YouTube gerar automaticamente. Mas enfim. São detalhes de quem cria vídeos no YouTube. Se vocês têm interesse, eu mostro um pouquinho mais aqui pra vocês. Porque não é pra esse vídeo. Mas enfim, gente. Demorei 3 dias pra ativar todos os meus vídeos. Alguns shorts eu não ativei. Porque eu trouxe com áudio. Do Instagram pra cá. E lá ele mesmo fala que não é qualificado. Tem uns que já fala. Já fica alerta no vermelho. Dizendo que tem direitos autorais. E tem uns que ele fica meio amarelado. Falando que não está qualificado. Tem que passar pela análise. Mas eu já sei que é porque eu trouxe com áudio do Instagram pra cá. Eu não quis nem ativar. Não quis nem entrar nessa onda. Porque eu trouxe sabendo disso. Então assim. É muito melhor quando você traz um vídeo com outros áudios. Tendo noção que se aquele vídeo viralizar ou não. Você não vai ganhar por aquilo. Porque tem outro áudio. Então como o shorts ainda não estava sendo monetizado. Eu quis trazer e fazer o teste. Mas a partir do ano de 2023 o shorts vai ser monetizado. Então é bom você já trazer bastante shorts. Você falando em cima ou com áudios próprios do YouTube. Pra você não ter esse problema e gerar receita. Porque imagina. A gente já vai ter um trabalho danado de gravar e editar os vídeos. Aí a gente vai sobrando na plataforma. Você não sabe se aquele vídeo vai viralizar ou não. Aí vai que viraliza e você não colocou o áudio certo. Pá! Não ganhou dinheiro. Tcharam! Então já que vai colocar o vídeo lá. Já coloca com o áudio prontinho. Pra você não ter problema. Porque você nunca sabe qual vídeo viraliza ou não viraliza. Qual vídeo vai trazer pessoas. Enfim. Tudo tem a ver com o público. E é isso gente. A partir do dia 7 aparece bastante coisa nova. E eu fiquei trucando tudo. Aparece uma aba agora de receita. Como que a gente ganha por visualização? Sabe aquelas propagandazinhas que aparecem em foto? Ou aparece pra você pular? Ou você é obrigado a assistir aquela de 15 segundos? Parece? Então. Sei lá. Magazine Luiza. Casa de Bahia. Qualquer coisa. Paga por YouTube fazer aqueles anúncios pra ele. É tipo na TV. Antigamente era tudo TV, né? Parecia nos comerciais. Aqueles trens de propaganda. E hoje existem as redes sociais pra fazer isso. Então as pessoas pragam pro YouTube. Expor aquilo que elas querem. Que entregue a mais pessoas. E como que o YouTube vai fazer isso? Dentro dos nossos canais. Então a gente é o criador de conteúdo. Que através da gente, né? Você tá me assistindo. E por você tá me assistindo. O YouTube pega uns leves minutinhos. Pra colocar uma propaganda. Já que aquela pessoa pagou. Então assim. O CPM. É quanto a pessoa tá pagando naquela propaganda pro YouTube. No caso do meu. Que mostra 1,60. E RPM é quanto dessa parcela que o YouTube tá recebendo. Ele vai nos pagar. A gente. O criador de conteúdo. Então assim. Digamos que Casas Bahia paga 3 reais por cada propaganda. Cada anúncio. Cada vídeo de propaganda. E o YouTube. Digamos que o YouTube vai te pagar. Desses 3 reais que ele tá ganhando. Ele vai te pagar 1,50. E fica com 1,50. Entendeu? Mais ou menos. Como funciona. Mas não é sempre a 1,50. Não é sempre a metade. Tá? Vai muito do canal. Eu sei que varia de canal pra canal. Vai varia de nicho pra nicho. Como fala, né? Mas na verdade varia de público pra público. Entendeu? Tem canais que recebem um... Como é que fala? RPM maior. E tem canal que recebe um RPM menor. Quer dizer. O valor. Sobre aquelas visualizações. A partir do dia 7. Que eu ativei todos os vídeos. O primeiro, lógico. Eu ativei full do ovo. Que ainda tava tendo muita visualização. Então eu ativei logo do ovo. Pra partir dali. Começa a gerar receita pra mim. E naqueles dois primeiros dias. Eu tava ganhando 10 centavos. 10 centavos. Não. A gente ficou muito feliz, né? Comecei a receber. Você me disse. Ai meu Deus. Agora pronto. Agora pronto. Tô monetizada. Mas tudo é um processo, gente. Os dois primeiros dias. Eu tava ganhando 10 centavos. E tava pagando o mesmo valor. Os anúncios tavam sendo pagos por YouTube. Em torno de 1,50 a 1,60. E eu tava ganhando 10 centavos. 10 centavos. Não. Tô muito feliz. Mas YouTube. Aí você fica. Mas mesmo assim, gente. Depois de dois dias. Eu fui pra 15 centavos. Depois eu fui pra 16 centavos. Depois 23 centavos. A última vez que eu vi. Eu tava recebendo 43 centavos. E sempre foi assim. De um dia pro outro. Até. É porque tipo assim. Como é tudo novo. O YouTube quer entender mais ou menos. Como funciona o seu canal. Entendeu? Como mais ou menos. Seus vídeos. Se você constate nos seus vídeos. Como funciona. Qual é a linha do seu canal. É só casa. É só isso. É só aquilo. Pra ele entender melhor. Pra quem ele vai entregar. E como que vai ser. Então tudo é um processo. Eu entendo que tudo é muito novo. Hoje atualmente. Vou mostrar aqui na tela pra vocês também. Depois vai gravar. Mostro aí pra vocês. Eu estou ganhando 65 centavos. A cada minha visualização. E é isso, gente. Bom, gente. Quis mostrar aqui pra vocês. Hoje é dia 30. É o dia que eu tô gravando o vídeo. Que eu prestei. Do que o vídeo sai ao ar. Aqui, ó. O CPM que eu ganho é 1,60. Que pagam pro YouTube, né. E o que eu ganho é 65 centavos. E aqui mostra minha receita estimada. De 8 dólares e 37. Que vocês podem ver, ó. Dia 2 que foi que eu passei e acionei, né. Passar pela etapa de verificação. Que foi dia 2. Então dia 7 aqui, ó. Dia 7 daqui, ó. Aqui. Dia 7 foi quando eu realmente fui liberada. Já cheguei em casa e ativei o vídeo do ovo. Pra ser monetizado. Foi onde eu passei, né. Aqui, ó. Dia 6, 0 reais. Tá vendo? E dia 7 eu já cheguei em casa. Fui, passei, né. E cheguei em casa e já ativei a negócio do ovo. E aqui vai mostrando as receitazinhas em dólar. Que embaixo fala. Mostra os vídeos, né. Que saiu ao ar. E aqui, ó. Eles ficam sempre dois dias de processamento. Então eles processaram até o dia 27. Minha receita estimada aqui, ó. Até o dia 27. Descendo aqui vocês vêem o vídeo que me dá mais receita. Que é o vídeo do ovo ainda. E os outros que eu postei. E que mostra, tá vendo? 0,00 reais. Dezembro em curso. É esse valor aqui. Tá vendo? As outras coisas depois eu mostro pra vocês. Mas basicamente é isso. Mas a gente não ganha por inscrito. E sim por visualizações. Então quanto mais visualização a gente tem. Mais receita a gente pode gerar, né. E ganhar através disso. Então assim. Realmente tem como viver de YouTube. Né. É uma profissão que eu vejo que muitos YouTubers se seguem. Conseguem viver 100% do YouTube. Mas é sobre isso. Você precisa gravar bastante vídeo. Subir bastante vídeo. Pra ter bastante visualização. E ganhar com isso. Então é uma fase de troca. Eu pretendo sim. Ano que vem, gente. Ó. Trazer dois vídeos por semana. Em nome de Jesus. E vão sair ao ar às 7 horas da noite. Eu determinei às 7 horas da noite. Porque eu trabalho o dia todo. Eu chego pouco antes das 6. Se faltar alguma coisa. De terminar de subir. Alguma coisa. Eu subo antes das 7. E eu já tinha vontade de criar um canal no YouTube. Nunca criei. Mas esse ano eu tive coragem. Já que eu ia mudar pra minha casa. Fico pensando. Gente, se eu tivesse criado ano passado. Ano Cancellador tinha mostrado todas as etapas da casa. A casa tava em construção. Porque a casa ia finalizar esse ano. Foi onde eu gravei o tour. Gravei o tour e comprinhas. Mas eu tivesse gravado começar o ano passado. Eu tinha também conteúdo. Mas eu ainda tinha aquele receio. Aquele medo. Que todo mundo tem, gente. A gente tá aqui por detrás da câmera. Mas a gente sim. Ainda tem medo. Ainda tem receios. A gente ainda tem certas vergonhas. E a gente vai perdendo com o tempo. A gente vai criando vídeo. E vai perdendo vergonha de criar vídeo. E assim vai. Então, assim, gente. E finalmente eu tive coragem. Falei assim. Não, vou criar um vídeo. Vou criar um canal. E vou. Então, assim. Em 2022 eu me dediquei no canal. Então, eu saí de zero. Pra mim, hoje eu tenho 1.500 inscritos. E no Instagram eu tinha 1.100. E hoje eu estou com 1.400 e pouquinho inscritos. Eu ganhei em torno de 260 inscritos só. E eu ganhei 1.500 dentro do YouTube. Então, assim, gente. Eu uso as duas redes sociais. Lógico que o meu foco sempre foi criar pro YouTube. Mas eu tô lá no Instagram todo dia. Eu gravo stories. Esse ano eu determinei que ia gravar stories. Aparecer nos stories. Então, eu tô desde lá. Desde janeiro. Botando a minha cara lá. Às vezes eu tô desarrumada. Eu tô arrumada. Mas eu tô colocando a minha cara lá. E gravando alguns Reels. Do mesmo conteúdo que eu gravo pro YouTube. Eu vou e gravo Reels. E posto lá. Então, pra mim, a melhor plataforma de se trabalhar é YouTube. Esse que eu vejo, né? Essa é a minha visão que eu tenho. E essa é a minha experiência, gente. Eu tava... Ah, esqueci de falar da carta. Eles mandam uma carta pra você. Aí só depois, né? Você vai e coloca lá no Google AdSense. Que vem um códigozinho só seu. Pra você receber. E tem o valor mínimo de você sacar. Você precisa completar no mínimo 100 dólares. É. 100 dólares pra você sacar. Então, ele acumula. Digamos que esse mês, eu acredito que eu vou fazer só 10 dólares. Mês que vem, eu faço 80 dólares. Aí, em fevereiro, eu faço 20 dólares. Então, quando completar no mínimo 100 dólares. Nessas minhas contas deu 110. Aí, ele libera aquele valor todinho no Google AdSense. Pra você sacar. No Google AdSense, você vai cadastrar sua conta bancária, né? Pra esse valor vir pra sua conta. Então, gente. Se vocês têm interesse. Eu prefiro gravar. Mas, se vocês têm interesse, já deixa comentar aqui. Pra mim saber certinho. Se vocês vão querer ver mesmo. Porque tem todo esse processo de cadastrar uma conta bancária. Os bancões, né? Físicos. Por aí, que a gente conhece tradicional. Cobro uma taxa pra transformar o dólar em reais. Então, é bom você procurar uma conta que não tenha... Que não desconte valor nenhum. Faça esse processo de graça ali. E eu já tô procurando. Olhando, né? Lógico. Eu não soube isso. Porque o YouTube paga em dólar. E você vai receber em reais. Então, entenda. Precisa fazer toda essa transação. Mas, quando você completa 100 dólares. O valor já tá liberado no seu Google AdSense. Que é onde... Por onde o YouTube paga. De lá, você vai cadastrar sua conta bancária. E o valor vai cair na sua conta bancária. Mas, assim, ó, gente. O mínimo é 100 dólares. Se na época o dólar tiver 5 reais. Você vai receber ele no mínimo 500 reais. Então, assim... Válido. Super válido. Aqui é só você ter mais vídeos. Você postar vídeo. Pra sempre ter visualização. E você conseguir viver do YouTube. E eu falo assim... Realmente é verdadeiro, né? É oficinal. Tem gente que tem muita dúvida, sim. Então, quando eu receber meu salário. Eu vou aqui mostrar pra vocês. Falar sim. E ano que vem, né? É uma meta. É um sonho meu. É conseguir viver daqui do YouTube. Então, gente. Não se esqueça. De se inscrever no canal. Deixar seu like. Assistir meus vídeos em tudo, tá? Espero que vocês gostem, né? De um dos meus vídeos. Gostam de saber da minha vida. Da minha rotina. E venha fazer parte dessa comunidade, né? E ver, né? Eu vivendo isso. Pra viver do YouTube. E eu vou trazer tudo pra vocês, gente. Eu achei que era necessário eu postar esse vídeo. Que realmente fui monetizado esse ano. Glória a Deus. Ano que vem. Chegando a minha cartinha. Eu quero gravar e mostrar pra vocês. Gente, eu cheguei todos os dias aqui. Olhando aqueles correios pra ver se chegou a minha cartinha. Porque tem meninas que chegaram a cartinha em 10, 15 dias. Assim, muito rápido. E eu olhava ali. Gente, será que vai dar tempo de eu receber minha cartinha? Já gravar com a minha cartinha. E não, gente. Minha cartinha não chegou. Mas, às vezes, é porque é fim de ano. As meninas que receberam a cartinha cedo. As moram ali perto de São Paulo. Também pode ser isso. Não sei. Mas, quando a minha cartinha chegar. Eu mostro e trago aqui pra vocês. Pra vocês verem direitinhos. Pra você poder acompanhar toda essa trajetória. Que pra mim também é tudo muito novo, né? Toda essa trajetória. E talvez inspirar vocês. Ou talvez não. Vocês só gostam de saber e ver. Eu sei que vai ser muito bom pra mim. Poder olhar pra trás. E ver tudo que eu vivi, né? É muito legal que esse ano eu pude olhar o meu canal e falar assim. Isso foi o que eu vivi este ano. Porque isso, praticamente, tudo da minha vida eu criei pro meu canal. Logicamente, não foi tudo, tudo, tudo. Mas, você consegue ver que eu tenho um vídeo do que eu fiz. Entendeu? Eu me hospedei no meu adversário. Eu tenho vídeo. Então, toda vez que eu quiser, eu posso voltar e rever meu próprio vídeo. E ver como foi. E eu dou super risada. Nos meus vídeos. Os primeiros vídeos, eu dou risada demais, gente. Só eu vejo o quanto que eu tava travada. Só eu percebo o quanto que eu tô fluindo mais atrás das câmeras, né? E é muito bom ver essa evolução. No YouTube também, dia 12. Foi dia 12 do 12. Ele mandou, basicamente, o resumozinho desse ano pra mim. E eu fiquei muito feliz e muito grata. Graças a vocês que estão aí atrás, né? Atrás desse celular. Vendo, acompanhando a minha vida. E eu sou muito feliz e muito grata. Estou aqui, esperançosa. O que 2023 vai trazer pra gente nesse canal. Vai trazer pra mim na minha vida como um todo, né? Porque se baseia só aqui, no YouTube. E sim nas outras redes sociais também. E outros projetos, né? Que eu tenho bastante projetos pro ano que vem. O famoso, assim, fazer várias cestinhas de renda. E conseguir realmente viver da internet. Vocês virão. Eu vim ao final do ano que vem. Vocês virão. Eu vim ao final do ano que vem. Falar que eu vivo oficialmente da internet. Glória a Deus por isso, né? E é isso, gente. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Então, é isso. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.